Mais uma ferramenta para a proteção do trabalhador. Este é o objetivo de uma lei em vigor que determina a rescisão de contratos públicos por falta de pagamento aos funcionários. Se uma empresa que presta serviços terceirizados atrasar o salário três vezes em um semestre, o governo deve cancelar o contrato. Empresas que prestam serviços de limpeza, conservação, vigilância e outras atividades para a área de saúde estão na mira do deputado Chico Vigilante. Ele é o autor da nova lei. Temos aqui o exemplo concreto dos trabalhadores que prestam serviço à Secretaria de Saúde do Distrito Federal pela empresa Ipanema, que todo mês estão tendo que fazer greve para poder receber o pagamento. Isso é uma vergonha, né? Por isso que eu apresentei esse projeto e se transformou em lei e nós vamos exigir o cumprimento dessa lei. Para este advogado trabalhista, a lei distrital pode contribuir para dar mais segurança aos trabalhadores do DF. Eu acredito que essa legislação venha a somar, muito embora a gente já tenha outras temáticas abordadas por leis a nível federal sobre o mesmo assunto. Eu acho que no campo da esfera distrital tem a crescer na relação empregado-empregador, respaldando ainda, sobretudo, o empregado que ganha uma nova cobertura, uma nova sensação de segurança. Na queda de braço entre governo e empresas, quem sai perdendo com os atrasos de salários são os trabalhadores. Esta é a opinião da presidente do Sindicato dos Empregados de Serviços Terceirizados. É complicado por cinto de serviço, entendeu? E para os trabalhadores principalmente, porque eles vão pagar a conta de luz atrasada, se tiver uma prestação vai pagar atrasada, entendeu? Então, quem paga as consequências são os trabalhadores. Eu acho que tanto a Ipanema como a Secretaria de Saúde deviam arrumar uma maneira, né? De não acontecer isso todo mês, mas de todo jeito, eles estão perdendo dinheiro sem que trabalhou direitinho. É um direito deles receber, se não cumprir o horário deles, penaliza, dá advertência, troca de setor. Então, só o trabalhador é que paga. Parte da lei foi vetada pelo governador em junho do ano passado, mas a Câmara Legislativa derrubou o veto em fevereiro deste ano, mantendo assim a norma que protege os trabalhadores.